E aí Perdeu, hein? Perdeu! Cara do gorra! Coitado, né? Coitado, ladrão! Ei! Coitado, ladrão! Si, não bola. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Wesley! Vamos lá, Wesley! Vamos lá, Wesley! O cara do outro time falando isso Ele não sabe o que ele deve, ele ficou contendo O que é isso? Jobinho, as costas! Jobinho! Ladrão! O que é isso? Olha aí, olha para trás! Olha aí! As costas Wesley! A frente é essa! A frente é essa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos! O que é isso? O que é isso? Fora da linha, viu? Fora da linha, não está fora! Vamos lá, vamos lá. Dá uma sossegada aí, mas tá ganhando, porra. Você tá louco? Do outro lado, Jor É canhoto Vamos! Vai, Nenné! Sapeco, saí! Sapeco, saí! Caralho, mano! Agir, agir! Só que a mão de cima tem poucos.